Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos a servir a este Estado extraordinário, a este Estado fantástico, aonde as senhoras e os senhores estiverem alocados no serviço, que possam orgulhar, orgulhar este distintivo, orgulhar esta instituição, orgulhar vossas histórias, orgulhar vossas famílias, orgulhar o Estado do Pará. Quando da divulgação dos números nacionais, o Brasil reduziu 0,7% a criminalidade nos primeiros três meses do ano. Nós reduzimos em 14% a criminalidade no território paraense. Portanto, mostrando que o Estado do Pará, a cada dia, a cada instante, amplia a sua conquista na busca da paz, na busca da preservação da vida humana a partir de políticas públicas efetivas. Legenda Adriana Zanotto